Escolher o tamanho certo do coletor é super importante para que ele se adapte muito bem ao seu corpo e você não tenha nenhum tipo de vazamento. Então fica aqui que eu vou te explicar exatamente o que você precisa saber para poder escolher o tamanho do coletor menstrual que se adapte melhor ao seu corpo. Eu sou Mari Bettioli, sou obstetriz e fundadora da Enciclo e eu vou mostrar para vocês os três tamanhos de coletor menstrual. Vou mostrar o disco menstrual e explicar como eles ficam dentro do corpo e o que você precisa saber, levar em consideração na hora que você for escolher o coletor certo para você. Então primeiro a gente precisa entender por que o coletor menstrual tem tamanhos diferentes. Por que não é um tamanho só para todo mundo? Primeiro, as vaginas são diferentes. Em essência elas são todas iguais, a anatomia é mais ou menos a mesma, mas muitas coisas mudam dentro da nossa vagina por diversos motivos ao longo do tempo e também com alguns eventos especiais que acontecem na nossa vida. Então eu vou explicar da musculatura do assoalho pélvico. Olha só, porque eu estou muito didática hoje e eu vou explicar os anos daqui, vocês vão ver direitinho o que acontece lá embaixo e o que vocês podem fazer também para deixar a sua musculatura ali mais forte e mais saudável. Ficou bom o negócio aqui. Então imagina que aqui é a musculatura, é uma redinha, os músculos do assoalho pélvico eles formam como se fosse uma redinha para segurar todos os órgãos para cima. Então você bota ali intestino, útero reto, bexiga. E se você colocar também umas pessoas pequenas ao longo da sua vida, tudo isso vai alterar aqui essa parte do assoalho pélvico. Então percebe que ela vai descendo. Ela vai descendo com o tempo e também com aquilo que está botando pressão. Então você tem mais peso ali, por isso que o peso do bebê durante a gestação é o que altera a musculatura do assoalho pélvico. Não é o parto, é o peso que vai afundando. Bom, aí deu prolapso. O prolapso eu explico depois. Vamos voltar aqui para o nosso negócio. Então só o fato ali de passarem os anos já vai fazer com que a tua musculatura sofra algum tipo de alteração. É no dia do aniversário que a gente muda de assoalho pélvico, a nossa vagina fica diferente? Não, não é. É um processo gradual que acontece dia após dia. E isso interfere muito na forma como a gente vai escolher o coletor, usar o coletor. Então a gente precisa saber que isso interfere sim. Por mais saudável que você seja, por mais jovem que você pareça, a tua musculatura está ali, aguentando uma bexiga, aguentando o útero, por anos e anos e anos. E isso vai fazer o seu assoalho pélvico ficar diferente. Então esse é o fator número um. Idade. A idade muda a nossa musculatura ali. Então a partir dos 30 anos é um tipo de coletor. Abaixo de 30 anos é outro tipo de coletor. E também durante a adolescência a gente escolhe um outro. Já vou falar os nomes direitinhos e quais a gente usa para cada um deles. Outro fator é a questão da gravidez, né? Então eu falei ali, o peso do bebê. Um bebê de dois meses vai botar esse peso no assoalho pélvico? Não, porque ele é muito levinho. Então quando a gente fala sobre gestação, que a gestação influencia na musculatura do assoalho pélvico, a gente está falando de uma gestação que chega ali até pelo menos o oitavo mês. Então no caso de uma pessoa que sofreu um aborto no início ali ou no meio da gestação, isso não vai, não é uma informação que a gente leva em consideração na hora de escolher o tamanho, porque o bebê não tinha ainda um tamanho, um peso suficiente para provocar qualquer alteração ali na sua redinha. Fora isso, bebê e idade, o que mais pode influenciar? Nada. Então, tipo de parto não influencia porque a vagina ela é toda elástica, então ela é como se fosse uma sanfona, por isso que ela é toda enrugadinha. Ela vai e volta, então o parto ele não dilata a vagina, né? Dilata a passagem do bebê, mas volta ao normal. O que dilata durante o trabalho de parto é o colo do útero. O colo do útero se abre para poder permitir a passagem do bebê e depois, aos poucos, ele vai voltando ao normal depois de algumas semanas pós-parto. A vagina, ela é elástica, então assim, a qualquer momento a gente consegue abrir a vagina de uma mulher e muitos centímetros ali, e depois quando a gente tira o dedo, ela já fecha. Então a vagina, ela perdoa muita coisa, ela se mantém do jeito dela, independente do que você faça. Muito sexo, pouco sexo, usar coletor ou não usar coletor, coletor não alarga a vagina. Transar com homem, transar com mulher, não transar, nada disso vai mudar a sua vagina, ela fica igualzinha e bonitinha. O que muda na musculatura ali vai ser o tempo e o bebê. Outra coisa que as pessoas confundem muito é sobre virgindade. Gente, a pessoa, já falei, ter relação sexual não muda a vagina, então tanto faz se a pessoa é virgem ou não. Ela ainda assim vai levar em consideração a idade e o fato de ter tido filhos ou não. Atividade física, a porte da mulher, a pessoa gorda, a pessoa magra, a pessoa alta, a pessoa baixa, a pessoa sedentária, a pessoa que se mexe muito, faz crossfit, faz salta de paraquedas, faz yoga pilates ou não faz nada, fica deitada no sofá o dia inteiro. Nenhuma dessas coisas vai mudar ali o nosso assoalho pélvico, a ponto de você precisar ter um tamanho de coletor diferente daquele que a gente recomenda para todo mundo. A altura do colo do útero, esse é um negócio polêmico, mas vou ensinar aqui para vocês, ó, esse é o útero e aqui o colo do útero por onde sai a menstruação, é aqui o canal vaginal. Então, não existe muito esse negócio de colo alto, colo baixo, às vezes o colo ele está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, claro que o canal vaginal de todo mundo mede a mesma coisa, óbvio que não, tem algumas variações. No geral fica entre 7 e 10 centímetros, aqui a medida da vagina, quando ela não está excitada, quando a mulher não está excitada, porque durante a excitação ela fica maior, mas depois ela volta. Então, 7 a 10 centímetros, pode variar de uma pessoa para outra, mas no geral fica mais ou menos por ali. Então, a altura do colo do útero, ela não vai influenciar na escolha do tamanho do coletor. Então, você não precisa medir o seu colo, super recomendo que você conheça ali o seu colo, mas você não precisa medir ele para poder escolher o coletor. Você vai usar o coletor de acordo com aquelas duas informações básicas que eu te falei. Então, o coletor ele fica aqui. Se o colo estiver um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais anterior ou posterior, que é o que a gente fala, posterior é quando ele está apontando um pouquinho mais para trás, anterior é quando ele vai um pouquinho mais para frente, o máximo que pode acontecer é ele ficar um pouquinho dentro do coletor. Dói? Não. Não incomoda? Vai ter um tamanho diferente por causa disso? Também não. O que pode acontecer? No máximo, ele não vai conseguir toda essa capacidade de sangue, porque tem alguma coisa um pouquinho lá dentro, e aí, ao invés de 30ml, ele vai botar 28ml. Aí, então, na hora de escolher, você vai escolher assim. Esse aqui é o tamanho teen. Então, o teen, ele é recomendado para todas as meninas adolescentes, desde a primeira menstruação até os 19 anos, inclusive meninas que são virgens, que vão poder usar, porque a gente já falou que não mudou absolutamente nada, e a questão do imen também não tem nada a ver. Mas eu tenho um vídeo aqui falando só sobre virgindade e coletor menstrual, depois dá uma olhada para você aprender mais. Esse aqui, então, é o teen, até os 19 anos. Esse daqui é o tamanho B. O B, ele é indicado para ser usado desde os 20 anos até os 29 anos, por mulheres que não têm filhos, não passaram por nenhum tipo de parto, não levaram na gestação até depois de 8 meses. Essas mulheres que tiveram filhos ou levaram na gestação até depois de 8 meses, elas vão usar o tamanho A, independente da idade. Então, o B é 100 filhos de 20 a 29. Esse aqui é o tamanho A. Então, o A é 30 anos ou mais, não importa se é 30 anos, se é 35, se é 55. É o A. E também todas as mulheres que já tiveram um filho ou tiveram uma gestação, além de 8 meses. Quando a gente fala assim, parece que a gestação vai deixar a sua vagina completamente desconfigurada e que você envelhecendo, aquele negócio vai ficar horroroso. Mas, gente, olha só, vocês capazes de nem conseguir olhar ali pela câmera, vocês vão conseguir ver qual é a diferença. Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Então, a altura deles é a mesma. Agora, olha o diâmetro. É um tiquinho de diferença, é muito pouco, é menos de 3 milímetros a diferença no diâmetro. E é esse tanto que vai mudar o seu canal vaginal, a sua musculatura ali da vagina. É pouca coisa, é muito difícil de perceber. Mas essa pouca coisa faz diferença na hora de usar. Então, se você tiver com um coletor maior do que você deve usar pro seu tamanho e o fato de você ter filhos, se ele é maior, pode acontecer dele não abrir. Porque essa musculatura da vagina faz muita força e não permite que ele abra. Então, por isso, tem que escolher o tamanho certo. E o contrário também pode dar problema. Então, aí falando, se ele não abre, o que acontece? Um coletor que não abre, vaza pela lateral. Se você escolhe um tamanho menor do que aquele que é o recomendado pra você, ele pode ficar um pouco solto e aí acabar vazando pela lateral. Então, pra evitar vazamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir se tá com o tamanho certo. Então, se você ainda não escolheu o seu, agora você já sabe como escolher. Se é o TIM, se é o B ou se é o A. Tá com vazamento, checa se o tamanho tá certo e dá uma olhada aqui num vídeo que eu falo tudo sobre vazamento de coletor e os pontos ali, as dicas principais que você tem que prestar atenção pra poder ficar às 12 horas tranquila, que é o que vai acontecer com esse coletor da Insiclo. Você vai botar, você vai ficar 12 horas, vai esquecer que tá menstruado, vai voltar aqui pra me contar quanta apaixonada você tá por ele, porque todo mundo fica. Ah, Mari, mas e o disco menstrual? Como é que a gente escolhe o tamanho do disco menstrual? Eu já vi P, já vi M, já vi G, já vi GG. Gente, outra coisa, lembra que a vagina tem essa força e precisa vedar pra não passar sangue. Agora, olha o que acontece no caso do disco. Então, esse aqui ó, útero, colo do útero, vagina. Então, o coletor ele fica aqui. Então, essa musculatura tem que abraçar. No caso do disco menstrual, ele fica em volta do colo do útero. Então, ele não depende da musculatura do assólio pélvico pra manter ele no lugar. Ele fica encaixado, ele não fica, não forma vácuo, ele encaixa. E ele encaixa onde? Aqui no fundinho, em volta do colo do útero, tem como se fossem essas piscininhas. Aliás, parêntese aqui, essa piscininha é aquela quando você tá deitado, fica cheio de sangue. E aí, quando você levanta, ou deitado ou sentado, e quando você levanta, faz aquela cachoeira. É por isso, junto aqui. Então, é nesse fundinho, e nesse fundinho que ele vai se encaixar. Essa medida é praticamente a mesma pra todas as mulheres, independente da idade. Então, esse disco menstrual, ele é tamanho único. E ele é o único do Brasil que tem formato anatômico. Por quê? Justamente pra encaixar direitinho. E ele fica aqui em volta, coletando sangue da sua menstruação. Ele tem uma vantagem bem bacana, que é muito legal, que é poder fazer sexo durante a menstruação, porque ele deixa o canal vaginal livre. Então, se você ainda não conhece o disco menstrual, Sexo Sem Bagunça é com ele. Anota aí, tá escrito aqui embaixo, algum link em algum lugar, alguém vai colocar. Pra você poder conhecer melhor o disco, e poder fazer sexo durante a menstruação. Sem ninguém perceber, sem precisar falar que tá menstruada. Sem ter contato com sangue, sem ter que ler a bagunça depois. Então, é isso. Se você ficou com dúvida em relação ao tamanho, só escreve aqui nos comentários, que a gente te ajuda. Coloca a sua idade, o fato de você já ter tido um filho, uma gestação, além de oito meses. E a gente vai conseguir te ajudar aqui. Mas espero que tenha ficado claro. Se você curtiu, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal pra saber tudo sobre higiene, higiene menstrual, saúde íntima, e tudo do universo feminino. É com a gente aqui na Enciclo. Beijo grande, até o próximo.